Cuidado! Se você está com os seguintes sintomas, vista cansada, ardência nos olhos, precisa aproximar ou afastar o celular para enxergar, desconforto ou coceira nos olhos, ou dores de cabeça constantes, tem uma grande chance de seus olhos estarem desenvolvendo miopia, hipermetropia, astigmatismo ou catarata. Mas calma! Isso acontece e vem acontecendo em diversos brasileiros e brasileiras e tem como ser revertido com um bom tratamento e acompanhamento de profissionais. Para isso, você precisa ter o diagnóstico correto e tratar desses problemas o mais rápido possível. Então, solicite seu exame de vista gratuito hoje mesmo através do programa Saúde dos Olhos. De forma simples, rápida e prática, você terá seu atendimento em menos de 15 dias e de forma gratuita. Então, não perca tempo e solicite seu exame agora mesmo.